Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara. Começa a partir de agora o programa Papo com o Parlamentar. O nosso convidado de hoje é o vereador Ricardo Queixão, do PDT. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, obrigado a você. Quero agradecer a toda a equipe da televisão que sempre faz um belíssimo trabalho, não só o Paulo, o Stênio, você, o Michael, tem o Washington, tem o Márcio e todos da equipe. Quero dizer para todos vocês que eu estou muito feliz, até mesmo pelo fato da reeleição que nós conseguimos, com muita luta, com muito trabalho e agradecer a população, principalmente de Cubatão, que me reelegeu. Vereador, é importante, o senhor já registrou aí, que eu vejo que quando o vereador é reeleito, tem a prova de que o trabalho foi reconhecido e a população realmente aprovou. É isso mesmo? Olha, com certeza absoluta o que você falou é o que eu costumo falar. E vou falar mais ainda, que nem o rapaz do BOP, eu caí para cima, porque automaticamente reduziu um pouco o número de votos, eu tive 2.099 na primeira e nessa agora eu obtive 1.967, só que eu fui o terceiro mais votado. Haja vista que tinha o dobro de candidato que tinha na outra e também dentro do meu bairro, inúmeras pessoas eram candidatos, um foi eleito, o outro suplente e os outros 13 não chegou, mas todos obtiveram também uma boa votação. Então, por conta disso também, automaticamente reduziu um pouco. Além do aumento das cadeiras. Além do aumento das cadeiras. E muitos candidatos em Cubatão também. Então, assim, cada canto tinha um que tinha 30, tirava 50, o outro tirava 100 e pouco, aí vai tirando o voto de cada um que já era vereador ou até aquele mesmo que não era. O senhor foi candidato pela primeira vez, foi eleito, agora reeleição. Tem mostrado a sua força e o trabalho do vereador Ricardo Queixão em todos os bairros? Olha, Maico, essa eleição agora, ela mostrou na realidade tudo aquilo que eu esperava, né? Porque, assim, a gente começou a postar algumas coisas no Facebook, com todo respeito até aos outros parlamentares, mas eu fui um que coloquei mais ações de rua, de trabalho, né? Que foram executadas. Então, é assim, automaticamente, pra mim, foi tão valioso porque em cada bairro eu tive inúmeros votos. Um tive 40, outro tive 100 e tantos, outro tive 200. Então, só que foi em todos os bairros de Cubatão que dessa vez eu tive a quantidade de votos. O senhor tem o seu reduto na Vila dos Pescadores, né? Tem feito um trabalho lá muito forte, inclusive eu sempre brinco aqui com o pessoal que as crianças adoram o vereador Ricardo Queixão, as famílias. E hoje o senhor tem que buscar também outros bairros. Isso demonstra que o vereador não é só de um bairro, né? Por mais que o senhor more lá, por mais que o senhor tenha o seu reduto lá, o vereador é da cidade. É, com certeza absoluta, porque nós somos aquilo que você acabou de falar. Vereador da cidade de Cubatão, né? E agora eu vou ter que estender bem mais ainda os meus trabalhos porque foi como eu sempre frisei e falei aqui agora. Eu passei em alguns bairros e falei que ia fazer um trabalho também no Costa Muniz, no Costa Silva, Vila Nova e outros bairros de Cubatão. E agora é minha obrigação fazer um trabalho nesses bairros também. Vila Esperança que é um bairro muito carente, eu obtive muito voto da Vila Esperança porque o povo se identifica muito comigo. Então é assim, lá também é um bairro que eu vou fazer um trabalho muito forte porque a população realmente precisa e precisa muito. É um trabalho difícil, vereador? Esse ano, principalmente? Olha, pelo fato da queda de arrecadação que nós temos hoje, que é bem dizer, o dobro a menos de arrecadação. E a dificuldade que nós temos de início agora, em janeiro, por conta de, meu, tudo um pouco. Vai, seja arrecadação, seja aquele cronograma que o prefeito vai ter que fazer, o desemprego, a saúde, o hospital que está fechado. Então primeiro você vai ter que cuidar de algumas coisas que já era para estar certinha no lugar, você só dá mandamento. Foi o contrário, a gente vai ter que arrumar para colocar no lugar para depois dar mandamento de novo no trabalho. E arrumar a casa para começar do zero, seria isso? Com certeza. E o principal de tudo, que é o que o Ademário fala, é o hospital. Todos nós, não só eu, o Ademário e os outros vereadores, hoje, então, o chefe de gabinete, o César, todos nós comentamos que temos que arrumar a casa, mas dando prioridade para o hospital. Esses primeiros 100 dias, então, do prefeito Ademário, junto com os vereadores, a intenção é resgatar a saúde? Com certeza. Nesses 90 dias nós temos a obrigação de reabrir o hospital. E também, lógico, que a gente quer a policlínica, nós queremos outras coisas, melhoria, principalmente nas UBS, porque aí não sufoca tanto o hospital e o pronto-socorro. Então, assim, o pronto-socorro, hospital, UBS, a policlínica é essencial para Cubatão, já este ano. O senhor tem andado muito pelos bairros, né, o vereador Ricardo Questão, ele anda muito nos bairros, participa de bastante eventos. Qual é o grande pedido da população? É o hospital. É o hospital, é melhorar a saúde bastante. E uma das coisas que quem está em casa sabe do que eu vou falar agora, buraco e mato. Não dá para aguentar o jeito que está hoje. Você passa hoje, estoura o pneu do seu carro, quebra alguma coisa que é também do seu carro, você indo para a Ilha Caraguatá, tem buracos enormes, no Casqueiro tem buracos enormes, na Vila Esperança tem uma cratera enorme, que é aquela principal que você mora, e outros bairros também, Vila Nova Casqueiro, em geral. Então, é assim, nós temos que cuidar principalmente e rapidamente dos buracos, e principalmente a manutenção, falou tudo. Os matos que estão altíssimos, algumas mulheres e até mesmo criança, correm o risco de ser estupradas, porque o mato está alto, não sabe quem está do lado da moita ali, e pode acontecer alguma coisa de ruim. Mas é assim, eu já cheguei a falar e pedi para eles, para a gente fazer um mutirão rápido, é emergencial. Meu, a gente ir para a rua já para poder sair cortando mato, já para poder cobrir os buracos, pelo menos para minimizar o problema, que é esse que eu estava falando, porque querendo ou não, a gente está falando dos carros, e as motos que passam, pegam um buraco maior e o cara toma um tombo errado, entendeu? Verdão, é importante dizer também que o Casqueiro, que era um dos bairros de alto padrão, hoje também estão abandonados igual a periferia, né? É, na realidade, eu quando era bem moleque, a gente brincava no Casqueiro, e hoje lá você, o visual do Casqueiro já não é mais do que era antigamente, o Casqueiro hoje está igual a uma periferia, porque está tudo deteriorado. Isso dói? Complicado, porque quando você é novo, você enxerga de uma forma, e você acha que quando você estiver maior, vai estar tudo lindo e maravilhoso, e foi o contrário, né? Quem vai ter que colocar as mãos para procurar melhorar, é quem geralmente brincava lá, que sou eu. Mas pode ter certeza do morador do Casqueiro, que eu vou procurar melhorar bastante ali, junto com o prefeito Ademar. O senhor conviveu muito tempo ali no Casqueiro também, né, Vireno? Olha, eu morei na Rua 4, no Casqueiro. Logo quando viemos do Rio de Janeiro, moramos na Rua 4, morei na Rua Espanha e na Rua 1 também. Acho que a primeira foi Rua 1, depois Rua Espanha e depois Rua 4. Conheci muitas pessoas do Casqueiro até hoje, tenho um conhecimento muito bom, uma amizade muito grande, e estudei também minha vida toda ali no Castelão, né? Uns dois anos no Ortega e depois no Castelão. Era um bom aluno? É, as professoras sempre elogiavam. Sempre elogiavam a postura, né? Tanto que está aí, todos os professores que tem, graças a Deus, a Celita e outras estão vivas ainda, graças a Deus, sabem muito bem que eu sempre fui um bom aluno. Pena fez, comenta. Um bom aluno para ela, né? Um bom aluno para ela, né? Para a ricada. Eu parava. Era um bom atleta também, jogava bola, como é que é o vereador do Casqueiro? Olha, modéstia à parte, eu sou lateral esquerdo, né? Sou canhoto, braço e perna, jogo bem. Então, assim, era um bom atleta, muitíssimo bom atleta. Dei vários chapéus, então, hoje quem? Palmeirense. Palmeirense, campeão brasileiro, esse ano vai ser da Libertadores e Mundial, com certeza. É bom sonhar, né, vereador, sempre, né? Olha, eu estou passando apenas o que o presidente passou ano passado, né? O presidente do Palmeiras passou ano passado, falou que ia ganhar o brasileiro. A meta era só o brasileiro. E esse ano ele falou que a meta era a Libertadores e Mundial. E pelo que está montando o time, que hoje está sendo comparado com o Barcelona, tranquilo. Realmente, com certeza. Lebertadores, estamos já falando do esporte. O esporte também é um grande problema para a cidade, a situação que está com os nossos atletas. E também os centros esportivos, né? Com certeza. Hoje a gente tem que fazer também essa reforma no centro esportivo todo, de Cubatão. E, dicas de passagem, eu vou ainda procurar saber ainda como que é para poder explicar para o Cubatense. Que, pelo que eu estou sabendo, tem um time de futebol agora também. Tem Cubatão, já está todo legal. Não é isso? Então, você está melhor do que eu, porque eu não tive tempo ainda de... Apenas cheguei lá na prefeitura, conversei com as pessoas e já estava esse comentário. Então, para nós é até maravilhoso, né? Que já viu duas pessoas me perguntar porque quer jogar no time de Cubatão. Imagina o time de Cubatão chegar ao ponto de ser um Palmeiras. Aí já é... Não sei se é bom isso aí. Mas, vereador, já vamos falar sobre também o esporte, vamos para a educação. As escolas de Cubatão também passaram por algumas manutenções e ainda apresentam problemas, né? A gente daqui a pouco tem a volta às aulas. O senhor também anda muito preocupado. O senhor visita as escolas, né? Fiscaliza. Olha, eu vou falar para você, Maico. O problema das escolas, esse é um dos maiores problemas que nós temos também com o Cubatão. Seja da reforma, seja com o professor, porque o professor tem que ter tanto o aumento dele normal que ele quer. Tem que ser valorizado, que infelizmente não foi valorizado. E é assim, agora nós temos que lutar por isso. O servidor é quem carrega a máquina. E nós temos que valorizar não só o servidor, como também as pessoas que trabalham na contratada, as pessoas em geral. O cidadão Cubatense. Mas é assim, nós temos que valorizar e muito, porque hoje a criança é o futuro do Brasil. Então, se a gente não der uma sustentabilidade para as pessoas que hoje estão no colégio, que nem eu já fui aluno, né? E eu brincava. E, graças a Deus, no meu tempo ainda os colégios ainda eram tranquilos, entendeu? Não eram tão deteriorados. Hoje vai ter que se arrumar muita coisa. Eu recebo muitos telefonemas de diretoras, do Olivier e outros, para poder sempre estar russando o mato. E isso é um pequeno que eu estou falando. Tem outros mais. Mas procuramos e vamos com certeza melhorar bastante. Você foi procurado muito pelos pais? Olha, eu vou falar para você, bastante. Seja no Face, seja no WhatsApp, que às vezes as pessoas conseguem o meu número. E às vezes pessoalmente, porque eu ando muito na padaria, em todo lugar que você vai, eu sempre estou andando nas ruas. E as pessoas já te reconhecem e falam, poxa, que jovem cá, um minuto. Aí eu, não, sem problema. Aí você vai, conversa e passa a explicação. Às vezes eu estou com papel no bolso, que eu ando com papel e caneta, eu anoto. Para a gente poder depois dar um encaminhamento, né? É importante esse contato com a população, vereador? Ah, com certeza. É essencial, ô Maico. Porque, um exemplo aqui, rapidamente. Eu costumo ir na feira e na feira é que me passaram algumas situações sobre o Jardim Casqueiro que eu consegui transformar em requerimento e depois ser executado pelo executivo. Você tem o semáforo lá do Casqueiro também, né? Semáforo é um, porque tinha falecido um senhorzinho lá. E conforme eu indo na feira, as pessoas começaram a falar e eu fiz as anotações. E depois apresentei o requerimento, foi aprovado e, posteriormente, foi executado. Tanto é que, assim que ele foi executado, ainda faltava apenas colocar a parte elétrica lá, que a CPFL tinha que ir. E eu fiquei ligando para a CPFL, cobrando para poder rapidamente colocar em prática. E hoje, com certeza absoluta, graças a Deus, em primeiro lugar, e depois ao vereador Ricardo Queixão, o semáforo está lá, ao lado do Extra. É uma satisfação, né, vereador, quando o senhor tem um requerimento aprovado e atendido. É uma coisa que eu não sei nem explicar para você e nem para a população. Porque as pessoas passam e depois te dão parabéns por uma obra, porque, assim, você apresentou o seu requerimento, ele foi aprovado e foi executado. Mas porque eu cobrei? Porque eu fiquei em cima? Porque se não ficar em cima, as coisas não andam. Vereador, o senhor tem mostrado, né, aqui na Câmara de Cubatão, sua presença é bem forte mesmo, cobrou CPFL, cobrou Sabesp, isso demonstra que o vereador cobra independente de quem seja. É, porque, assim, o vereador, ele é eleito e ele tem que representar a população, né, e não o contrário. E o que acontece? Na Vila dos Pescadores mesmo, eu pedi para trocar aquela fiação toda lá, que estava tudo bagunçada, né, ainda falta uma grande parte, mas a visualidade da coisa já ficou bem melhor. Mesma coisa porque tinha alguns fios, tudo jogado da Vivo, da Claro, da Oi, da Embratel, que estava tudo lá, aquele emaranhado de fio horrível que fica no poste, já pediu para arrancar tudo e deixou só uma fase. Então, a mesma coisa é Sabesp, onde você passa a ver buraco, e o buraco, às vezes, não é nem questão de prefeitura, é Sabesp que foi lá, abriu, fez o reparo e não deu continuidade. Por isso que eu cobrei e vou continuar cobrando. Por quê? Porque nós temos que deixar a nossa cidade arrumada, para isso que eu fui eleito. Na Ilha Caraguatá, os moradores de lá sabem muito bem que eles passaram por maus bocados de buraco da Sabesp. Então, automaticamente, fui lá e pedi, mas o bom é que eu fui atendido. Fui, vi, anotei, protocolei e a Sabesp foi lá e arrumou. Só que eu acho que agora dá para fazer o contrário. Automaticamente, eles já fazem o que eles têm que fazer e já fechar aquele buraco. Legal. Obrigado, falando sobre a sua presença forte na Câmara, tem também os seus requerimentos, os seus projetos que foram aprovados. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dos projetos que foram referência na cidade. O fraudário, a lei do trabalhador. Olha, eu fiz a... O pessoal até ficou chamando de lei queixão, que foi a lei a favor do trabalhador. 70% das pessoas que foram registradas teria que ser de Cubatão e 15% para as mulheres. Só que, infelizmente, teve um munícipe que entrou na justiça por conta de até politicagem e acabou que cancelou o projeto para a população entender. Mesma coisa agora foi o fraudário, só que o fraudário já está valendo. E foi bom porque você vai no restaurante e automaticamente se está com a sua esposa e com o filho e você não tem onde trocar. E hoje, quem é de Cubatão sabe que agora, se você for no restaurante, você pode procurar que vai ter fraudário. E esse fraudário foi do meu projeto de lei que foi aprovado, sancionado e agora já está valendo. Teve alguns outros projetos também que o senhor fez, né? Na cidade? Teve também para gestante, que esse ainda... Eu fui ver no protocolo e como que está. Estava procurando saber em todo o setor. Ele ainda vai ser vigorado. Ainda não está em vigor. Mas é assim, automaticamente ele é para estacionamento para gestante. Por quê? Hoje você tem o deficiente, que tem a vaga dele. Hoje você tem o idoso, não é isso? E da gestante não tem. Então agora vai ter, porque esse projeto é meu. A gestante pode vir e para o carro ali. E se eu não me engano, dentro desse meu projeto é até dois anos de idade. A mãe que estiver com criança dentro do carro, ela pode até dois anos de idade deixar o carro naquela vaga. Tem essa prioridade. Vai ser não só nas vias de Cubatão, como também nos estabelecimentos comerciais, nos mercados. Estamos chegando ao final do programa. Tem muito projeto para comentar, mas o programa você tem 15 minutos. Eu queria agradecer ao senhor pelo seu trabalho, pelo seu empenho pela cidade. Sucesso sempre. Obrigado, mãe. Obrigado a você. Obrigado à população de Cubatão, que me deu essa oportunidade novamente para poder levar mais áreas de lazer para a população, seja carente ou seja outra que também não é carente, que eu consegui fazer outras áreas de lazer através do requerimento e projeto e fui atendido pelo executivo. E se eu for falar de obra, vou ficar aqui até amanhã falando. Vem muita coisa por aí. Tem, tem bastante. Por isso que eu falo. Eu quero que as pessoas acompanhem o meu Facebook, que vão ver os trabalhos que eu fiz e pode ter certeza que nesse mandato vai ter muitas coisas diferentes, mas só coisa boa para o município com o Batência. Bom, então terminamos aqui o programa Papo com o Parlamentar, que recebeu hoje o vereador Ricardo Questão, do PDT, sempre atuante, um cara muito carismático também. A você um forte abraço e continue na nossa programação. Até mais.